Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos falar sobre artes. Serei o professor de vocês para você que não me conhece. Muito bem, ano passado nós trabalhamos um pouco a questão da Idade Média, o finalzinho da Idade Média lá com o teatro no Renascimento, o romantismo, o realismo e tudo mais. E agora a gente vai ir um pouco mais além, tá? Vamos começar com o romantismo na música, tá? Falamos no último tópico do romantismo, do romantismo como um todo. Então agora nós vamos trabalhar o chamado leitmotiv, tá? Vamos falar sobre fotografia ou heliografura, que nada mais é do que a gravura com a luz solar. Vamos falar um pouquinho do realismo e do impressionismo, tá? Então são tendências que vão dizer, vão te mostrar essa ideia, deixa eu parar, essa ideia do quê? Do realismo, do começo das vanguardas, ok? Uma coisa que eu queria conversar com vocês sobre os trabalhos. A apresentação de trabalhos, ela vai se dar única e exclusivamente nesse período de pandemia. Aonde? No, pelo Google Meet. Então a gente vai marcar um horário, vai marcar um dia, um local, um horário, perdão. E naquele horário você vai ter entre 5 e 10 minutos pra fazer a apresentação do teu trabalho, ok? Fico no aguardo de vocês. Até semana que vem. Salam Aleikum!